Ana, e desse total de 768 casos confirmados, 126 pessoas permanecem internadas. 75 delas, infelizmente, em unidades de terapia intensiva, em UTIs, e 51 delas em leitos clínicos. Agora tem notícia boa também, porque em todo o estado, 130 pessoas já se recuperaram da Covid-19. Lembrando que este dado não inclui os números aqui da capital paranaense, Ana. Muito obrigada por essas informações, Luciane.